Olá meus amigos, estamos aqui hoje para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou entrar aqui na mata, a gente está no sítio, já coloquei aqui a bota e eu morro de medo de cobra e eu vou mostrar para vocês como é lá do outro lado, onde tem a mata virgem ainda e vamos com a gente, eu vou mostrando o Cleoneiva ali na frente, desmatando um pouco e espantando algum bicho, aqui eu estou na lateral, onde está mais limpo, aqui da cerca e vamos seguindo gente, vou mostrar para vocês o que eu encontrar de diferente a gente vai fazer só verificação aqui no terreno aí aqui assim, muito mato, eu tenho muito medo de cobra ali vale o Cleoneiva tem que ir olhando para ver se não encontra, tem muita palmeira tudo preservado aqui, desse nosso lado que foi? ah, marivando e tem muita mutuca também pensava que era cobra aqui tem tanta palmeira coco babassu um bicho cachorro ixi, será o que foi cachorro? não sei, pode ter sido já hoje nesse cachorro que estava latindo tem um buraco aqui então eu vou botar um farro aí, para nós voltar aí aqui pessoal aqui o final, aqui já tem a curva a nossa cerca aí lá no final acolá é a casa do nosso vizinho que inclusive tem até um vídeo aí no canal e aqui desmatando olha Bira, aqui é uma unha de gato que serve para cá pois é, essa árvore aqui é uma árvore boa para fazer certo então já deixa preservada olha Bira olha Bira aqui já limpou essa árvore aqui pessoal ele disse que chama unha de gato tem um espinho vendo? uns espinhozinhos aqui olha aí aqui como está perto da cerca vai deixar para aproveitar e fazer que tem outra para fazer cerca viva também e vamos adiante aí aqui ó tem uma lateral que tem um morro mas ali adiante tem um local onde a gente colocou uma isca para abelha abelha sem ferrão faz um tempo que a gente não anda por aqui e está chovendo e criou muito mato vejam aí, mata fechada mesmo predomina é um coco babassu tem que andar com cuidado aqui gente olha aí como é que é ali para dentro ó eu vou pausando o vídeo porque ai meu Deus é um pau pensava que era uma cobra ai vou pausando porque senão vai ficar muito longo porque o terreno é muito grande ai aqui pessoal já é essa aqui ó tem ali uma esquina e ali e ali já aqui já é a cerca do da roça do nosso vizinho outro vizinho essa roça ali tem muita macaxeira é o despertador macaxeira e a outra roça e aqui tem uma estrada e aqui é a nossa nosso lado até que aqui tem um trechinho ó mais limpo e vamos continuando mais a onde era o local da isca? mais na frente ah mais na frente ali logo aqui do outro lado da isca a gente encontrou essa moita de tuco ele tem muito espinho gente ó vocês sabem ver nas folhas dá um espinho ele tem que andar com cuidado olha ai é um espinho muito forte é só um plano ele vai lá ver como é que tá a isca da abelha porque no inverno é difícil pegar mas ele vai dar uma olhada lá e eu vou ficar por aqui ele vai lá olhar pessoal aí ele entrou lá pra dentro ó eu não vou entrar não porque eu tenho medo sabe por isso que eu não vou entrar mas mostrando aí um pouco aí pra vocês ali é a estrada ah é aqui dentro eu acho que é mais pra frente um pouquinho é não achou o lugar não se confundiu eu acho que ali a gente já passou até pessoal aí ele vai e vamos olhar pra frente é tanto tanto local que a gente se perde ele acha que é pra cá o lugar onde botou e aqui a gente fica ouvindo só um barulho dois bichos pássaros sapo amor oi revista o cancão ali na frente tô vendo já ali ó é o cancão cantando ai gente tá aqui e no inverno ela não sai mesmo não tá aí vazia olha ali vai vendo ali ó tem pássaros ai pessoal como é aqui por dentro é uma tranquilidade ó ó o clão deitar ali ali é a roça do nosso vizinho pra ali ó só que essa nossa parte aqui tá toda assim ainda no chão tudo preservado aqui desse lado nosso e vamos adiante e vamos adiante gente ó e aqui é um pé de saturubá aqui ó saturubá mesmo né aí embaixo tá muito animal aqui comendo ó a frutinha é essa ó lá em cima ainda tem aqui ó os animais estão comendo aqui aqui ó a frutinha o homem o homem estava cheio de pássaros a outra aqui ó madura aí ó essa frutinha aqui gente ó esse pé aqui o nosso nosso vizinho que avisou que tava lotado aqui há um tempo atrás e como deixa eu passar pra cá ó e ó a marca aí ó os animais comendo tem muito animal silvestre aqui e não é abrindo eu acho que é tá comendo a casca e aí é uma massa mostra aí é uma massa doce mas tá comendo a casca não mas não acho que não tem que tirar a casca não tem um caroço é boa ó pois vamos procurar aqui gente ver se a gente encontra mais olha pessoal achamos esse aqui ó mas aqui é os animais né então os animais que estão se passando olha aqui ó onde eles comem ó e é bom que o tem muita cutia por aqui também só que a gente não permite caçada né deixa eles aqui é se alimentando aí aqui a gente vai preservar que já tem outro pezinho pequeno tem ali tem um e e esse aqui também ó que foi é e os animais vão espalhando deixei eles aí pro pra eles o bichinho ir se alimentando ó ali também tem uma sementezinha ruído né e aqui pessoal tá aqui ó a gente veio atrás dessa frutinha ó ela tem essa massinha amarelinha bem sequinha ó e é bem docinha aqui tem uma na minha mão mas quem comeu bastante aqui foi os animais tem muita cutia comendo aqui paca e é como a gente não permite caça aqui deixa pra eles mesmo ó vários rastros ali que eles comem e levam né é bom eles se alimentarem então vou levando só essas daqui então meus amigos o vídeo de hoje foi esse vamos voltando porque que tá um calorzinho daqueles e se você gostou desse vídeo aqui a gente coletando essas frutinhas silvestres deixa aquele like maravilhoso e se você quiser acompanhar mais vídeos assim dessas aventuras aqui no sítio deixa aquele like maravilhoso tá bom até o próximo vídeo tchau